Oi gente, hoje no canal Receitas da Adri nós temos a receita de um nhoque delicioso feito à base de batata. É delicioso e também inclui a receita desse molho de tomate maravilhoso para você comer aí junto com o seu nhoque aí na sua casa com a sua família. Lembrando que se você gostar dessa receita, se inscreva no canal para acompanhar as próximas receitas, curta esse vídeo também para apoiar o canal e comente. Vamos começar? A gente vai pegar uma panela de água quente, colocar batata e sal e vamos deixar ferver até chegar ao ponto de a gente conseguir amassar essa batata, tá? Enquanto a batata está cozinhando, a gente vai colocar um fio de óleo em uma panela quente, tá? E aí a gente vai colocar cebola picada, tô colocando uma cebola média picada e deixo ela fritando até ela ficar bem mais transparente. Depois a gente vai colocar uma colher de sopa de pastinha de alho ou você pode colocar dois dentes de alho bem picadinhos, bem triturados. frito ali junto com a cebola, coloco o cuminho a gosto em pó e também pimenta do reino em pó a gosto, tá gente? Vocês podem também colocar sal a gosto, a quantidade que vocês preferirem aí. Depois a gente vai colocar duas colheres de sopa de extrato de tomate. Eu prefiro o extrato porque fica com um gosto muito melhor do que já o molho pronto, tá? Coloquei meia xícara de água e mexi um pouco pra ir cozinhando tudo junto. Depois coloquei mais meia xícara e o tomate picado. Um tomate pequeno aí eu utilizei. Depois com a batata já cozida eu vou amassar essa batata. Ela fica parecendo um purê, vou adicionar um ovo. Vou colocar uma colher de manteiga, uma colher de sopa de manteiga. Eu vou misturar bem. Vocês vão ver que vai ficar parecendo com um purê. Depois de eu ter formado esse purê eu vou colocar meia xícara de água, até um pouquinho menos. E vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou mexer bem até quase estiver soltando aí desse bolo que a gente tá mexendo. Depois eu vou pegar um pouquinho de farinha, vou colocar em cima da mesa, higienizada, claro. E vou botar a nossa massa. E ali eu vou como se fosse sovar essa nossa massa, até ela ficar num ponto que ela vai tá saindo da mão. Vocês vão observar, eu vou jogando a farinha por cima da massa, até ela ir soltando da minha mão e ir soltando também de cima da mesa. Com a massa já tendo soltado bem da mão, eu vou pegar e vou ir dividindo ela em partes. Vou pegar uma partezinha dela e vou fazer, esticar assim, como se fosse uma cordinha. Você pode esticar mais se você quiser. E aí eu vou cortando em pedacinhos, em quadradinhos. Aí eu fiz quadrados grandes, então ele vai enchar e vai ficar maior, mas se você quiser pode fazer menorzinho, tá? Aí uma panela com água fervendo, você vai deixar eles cozinhando. Quando você ver que vai tá boiando os inhoques, você vai tirando, tá? Aí eu utilizei uma peneira. Depois a gente coloca naquele molho vermelho que a gente fez, que aí só cozinhou e deixei reduzir, né? Aí tá pronto o nosso inhoque, fica delicioso, fica muito gostoso. Vocês viram como inchou o inhoque, como ficou maior, por isso que se você quiser que fique menorzinho, né? Os inhoques é só picar menorzinho ali naquela hora em que a gente tá fazendo a massa e esticando, tá bom, meus amores? Então, se você gostou dessa receita, tá acompanhando até aqui. Eu te agradeço muito. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Um beijo, tchau, tchau!